Oi gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu preparei pra vocês essa orquídea linda, feita com embalagens de shampoo e água sanitária. Então, aproveita se você ainda não é inscrito aqui no canal e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E aqui estão os moldes todos cortados e pra facilitar o corte no plástico, eu coloquei aqui durex e é só riscar. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com essa garrafa, eu fiz também com a embalagem de shampoo, embalagem branca. Dá pra fazer flor de tudo quanto é jeito com as embalagens coloridas. Pra tirar a marca da caneta, que eu usei uma caneta permanente, eu estou usando a acetona. E aqui, pra montar agora a orquídea, é só fazer os furinhos, porque a gente vai precisar montar ela com arame. Fura todas as peças. E aqui eu estou pintando o miolinho com uma caneta permanente. Gente, essa orquídea eu fiz ela com o mesmo molde, na versão EVA. Fica muito perfeito. E eu cismei que eu tinha que fazer. Embalagem reciclável, minha mãe está usando muito no quintal. Então, pode pegar chuva, não tem problema nenhum. Fica muito legal. Aqui é só enfiar o arame da maneira que vocês estão vendo aí. Passa, às vezes, por esse é o do alicate, porque eu estou usando um arame bem flexível. E aí ele dobra. Mas você pode usar um arame mais durinho, se você preferir. E aí atravessa o arame pelo outro buraquinho, porque eu fiz dois buraquinhos em cada peça. Abre mais um pouquinho o buraco. Depois que atravessar todas as peças, arruma aí a flor direitinho. Reparem que essa parte alta da terceira parte aí da pétala fica pra cima. E aí é só amassar um pouquinho o plástico e ele vai pegando uma forma mais ou menos do jeito que você quer. Eu fiz quatro flores dessa. Então eu juntei mais ou menos umas três embalagens de shampoo branca. Pra fazer aqui o botão da orquídea, é só furar o meio e depois furar as quatro pontas. Pura as quatro pontas e prende aí com o arame. A embalagem que eu usei foi essa. Então é uma embalagem branca. Mas tem outros shampoos também branco, que fica bem legal. E aqui uma tirinha de EVA. Você também pode usar aquela fita pra flor, que fica bem legal, mas eu não tenho. Então eu usei o EVA, que dá super certo. Encapa todos os arames aí com EVA. E vamos montar agora o arranjo. Pra montar o arranjo, eu estou usando um arame bem grossinho. Pra poder ele aguentar o peso. Porque essas flores não são tão leves quanto a flor de EVA. Então é só enrolar. Da mesma forma, eu estou usando cola quente. E vai enrolando o arame e prendendo aí. Então eu comecei com a ponta um botão. E aí eu coloquei três botões aí na ponta. É simples dessa maneira que vocês estão vendo aí, gente. E se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, segue a gente por lá. Nós estamos no Pinterest, no Instagram, no Facebook. Temos um grupo também bem bacana pra participar. E eu coloquei aqui, no miolinho de cada uma delas, uma pedrinha, uma miçanga que eu tinha aqui de biju. Uma miçanga azul. E eu acho que ficou bem legal. Coloquei pra esconder o arame. Prendi com cola quente mesmo. E é só você ir encaixando o arranjo dessa forma. Bota uma flor virada pra um lado. Enrola um pouquinho ela. Bota a flor virada pro outro lado. Aí vai enrolando um pouquinho o arame. Mede mais ou menos a distância legal de uma flor pra outra. E vem novamente com as outras duas flores. E aí pra finalizar, lá embaixo, é só colocar duas folhas, uma do lado da outra. Você pode colocar mais folhas, mas eu achei que duas tava bem legal. E tá pronto o arranjo bem bacana. Pra fazer o potinho do arranjo, eu também usei o mesmo potinho. Dei uma decorada aqui. Eu nem precisei pintar porque eu achei bonita essa cor. E se pintar, a chuva estraga. Dessa forma, não tem problema pegar chuva. Aqui eu tô usando uma fitinha de pompom. E é só colar, simples assim. Pra dar uma decorada. Mas você também pode usar uma contact. Um adesivo que não tem problema molhar. Na hora eu não pensei nisso. E aqui eu tô usando cimento. Coloca aí a quantidade de cimento que você acha legal pra ficar de fundo. Porque tem que ser pesado. Isso vai ficar do lado de fora. Eu dei essa flor pra minha mãe. Ela adorou estar usando a beça. Então também é uma sugestão legal pro dia das mães. Vai botando água e fazendo uma pasta parecendo uma massa de bolo. E quando tiver numa consistência legal, já bem misturada, a gente coloca a flor, o cabinho. Eu dei uma dobrada aí, um zigue-zague pra lá e pra cá, pra poder ela não cair. Então quando secar, bota pra secar fazendo um apoio. Aqui pra fazer uma decoração, no vaso, eu tô usando EVA e a gente vai fazer umas buchinhas. E aí não tem problema também pegar a chuva, porque ela fica presa. Então o potinho até enche, mas se você quiser, você pode botar até a boca de cimento e pintar de verde. Eu não botei tanto cimento. Fiz dessa forma. Aí o que acontece? Já pegou chuva e enche de água. Então minha mãe tem que ficar virando o potinho. O ideal mesmo é botar até a boca de cimento e pintar de verde. E aí dessa forma também fica bonitinho. Se você não for usar numa área externa, você faz assim. É só dobrar o EVA, corta e vai enrolando, colando da maneira que vocês viram aí. E monta assim, colando também com a cola quente. E tá pronto. O que vocês acharam dessa ideia? Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. O que vocês sugerem pra eu fazer com embalagens, porque eu adoro usar essas embalagens. Não só a garrafa pet, mas todas as embalagens de plástico. E se você acompanhou a gente aqui até o final, deixa aqui pra mim uma rosinha de emoji. E eu vou saber que você chegou aqui até o final do vídeo com a gente. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais alguma ideia pra flor. O que vocês gostariam de ver? Como vocês chegaram até aqui? E eu espero que vocês gostem. Deixem um like aqui pra gente, compartilhem esse vídeo com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!